Música Salve rapaziada aí do canal Piloto Jacaré Tô com o cara que eu dei aula pra ele aqui a vida inteira Aplica tudo que eu te ensinei a vida inteira Aqui sentou meu colo pra prender Senta até que é papelzinho que eu te ensinei no parabrinha Galera, hoje uma andada super diferente pra vocês Vamos tentar fazer o melhor aqui de dentro do carro Vou trazer o melhor pra vocês Tamo junto e misturado aí Muito top Andada na reta do autódromo em alta velocidade Super diferente, um curvão ali Muito top mesmo Então, quem não é inscrito no canal Quem chegou agora, já vai apertando o botãozinho aqui Já se inscreveu no canal Tamo junto e misturado aquilo tudo Galera, bora lá, ver o que é que vira aqui Tá bom? Tamo junto Dá uma olhada pra vocês aí, galera Renatinho vindo aí, ó Que top, fio Olha lá Um pouquinho de cada um de vocês aí No final eu vou tentar colocar a câmera dentro Renatinho vindo aí, ó Renatinho vindo aí Olha Vindo da dor Um pouquinho de cada pra vocês, tá galera Valeu que vocês terem inscrito aí, velho Muito top, velho Renatinho vindo aqui Anda muito, fio Anda muito mesmo Tamo junto e misturado aí, viu galera Galera, eu costumo falar que essa reta aqui É uma andada super diferente, tá Tipo assim, uma andada que não Que tipo assim, vai acabar Vai acabar daqui um dia não vai ter mais esse tipo de andada Mas enquanto estiver aí Nós vamos prestigiar vocês que vêm no autógrafo Cada um que vem aí Obrigado a todos que foram ali no boxe Ali cumprimentar, tirar uma foto Pegar um pouquinho de fiura Então já vai deixando o like aí Tamo junto e misturado, viu Vai lá, vai lá Vai lá, tá mal, vai tu pra lá Ô, de equipe, você vai no pé, pera aí Não, tem que ir lá É, 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 tem que ir lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Rapaziada, eu vou tentar filmar para vocês aqui de dentro do carro, tá? Vê como é que é, vê a tocada aqui. Então tamo junto aí, vê o que que vira aqui. Viu tudo, tá galera? Vou tentar aí. A imagem não fica boa, que é balança demais. Mas vamos ver o que que sai, beleza? Bora ver, galera? Pronto, pronto, pronto. Ele vai agora. Aí FM! Aí o combustível acabou, galera. Agora ele pôs combustível para andar, porque agora ele tem que fazer o show, né? Bora lá, galera. É nóis, hein? Um show diferente. Galera, um show diferente para vocês, tá? Que tá inscrito no canal. Tamo junto aí, Ju. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Zé. Tchau, tchau. 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 Tchau.